Meu coração, não sei porquê Bate feliz quando te vê E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim, foge de mim Ah, se tu soubesses como sou tão carinhoso E o mundo que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias Mas de mim, vem, 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 vem Vem sentir o calor Vem matar esta paixão Que me devora o coração E sozinha então Serei feliz Ei, feliz Eu sei que tu não fugirias Ah, se tu soubesses como sou tão carinhoso E o mundo que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor Dos lábios meus A procura dos teus Vem matar esta paixão Que me devora o coração E sozinho então Serei feliz, bem feliz Meu coração Amém